Não é possível? Já foi? Não é possível, mano. Acabaram com a infância no botão, agora. Acesse agora, link na descrição. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Adzot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zacanage, First of Souls e muito mais. Caste novos monstros e obtém os novos itens aqui, em www.radzot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Próximo dia. Que porra? Que porra é essa, irmão? Não é possível. O demo de carnaval, mano. Não, é pegadinha. Você é louco? Não, é pegadinha. Não é possível, mano. Não, isso aqui deve ser só, tipo assim, o aniversário mesmo. Isso aqui deve ser só o aniversário mesmo, irmão. Não tem como não, velho. É nóis. Pior que o Orchabal vai continuar pra sempre. E a Hunt retrô também. Mas o restante é de aniversário. Como? Como? Como é que é o Orchabal? Olá. Todo ano é aniversário. Faz parte. Mas apenas uma vez podemos celebrar pela 25ª vez. Que é uma ocasião, então. Tá, beleza. Tá, 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 tá. Tem uma ocasião. Morçablau, ao menos é um demon LGBT que mais representa a atividade. É, pelo menos tá incluindo mais, né? Realmente. Em algum momento da primavera, o festival Pantibio acontecerá. Esta é uma oportunidade de encontrar os 4 fundadores do time. Stepan, Guido, Durip e Chico. Comumente conhecido como os deuses no jogo e jogar o time com eles. Por outro, os deuses vão passar 45 minutos em cada um dos 3 números especiais por região. O europeu, o NA1 e o SA. E só estão disponíveis durante este evento. Para vencer numa divertida beleza de obstáculo. Vai ter caça ao tesouro, então. O nosso pior medo... O nosso pior medo... Vai ter caça ao tesouro nessa porra. A cara dos animais. Achando que tá fazendo bonito, né? Para permitir que outros jogadores que não se qualifiquem participem de alguma outra forma também. Nós combinaremos até 4 streamers por região com cada um deles. Finalmente! Podendo trazer um amigo também. Streamers interessados que estão transmitindo tíbia há mais de um ano são incentivados a escrever a partir de 14 de janeiro em inglês. Inglês, pai! Respeita! Usando o formulário de feedback estará disponível até então. Embora o aplicativo deve estar em inglês, os streamers podem ser transmitidos... Ah! Eu posso falar em duas línguas, é de boa. É tranquilo. É tranquilo. Eu vou falar duas línguas. Eu vou querer conversar com esses frangos putos. Eu vou chegar lá. Hello, Guido! Oh! Baby! Mano, eu vou chegar bugando tudo lá. Oh! Tá ligado? Onde está o autolute, meu amigo? Eu estou aqui para o autolute representando todas as fibras da minha vida. Ok, baby? E agora, nós vamos assistir autolute, mano! Tá tirando, velho? No mundo do jogo do evento, jogadores qualificados terão uma cópia disponível do personagem com o qual eles se classificaram. Nem com um alto nível, nem uma força extraordinária necessária para celebrar com os deuses. É, os deuses, né? A data final do evento ainda não foi escolhida, mas terá lugar durante o dia último. Ah, beleza. Tá, só o que interessa pra gente. 35 anos de tíbia. Chega a lei e fala. Vamos lá. Cadê o autolute? Não tem. Alt F4. O maluco tá tirando, né, velho? Chamar o MP3, ele convidar o botãozinho do contão, chamar a chuta e é isso. Entrar no TS dos caras lá e plantar um pé igual o Tassu Maria, mano. Ai, ai. Aqui nós contamos, ih, bravo! Em 1997. Até pausar essa música. A gente tenta, tá ligado? Fazer as paradas. Mas a Cic não colabora com a gente. Expectativa local. Aqui nós contamos, ih, bravo! Vai ter autolute, java, gol, pra maus. As terras divinas se expandiram muito em todas as direções. Realidade demon LGBTQ. É, o gold pro mage, itens pá e o pala... Já era, também concordo. Tem que ter essa ponte, meu rapaz. O maluco tá tirando. Vamos lá. Muitos novos personagens, monstros, missões surgiram para preencher os novos lugares. A masmorra de viagem é a maneira perfeita de relembrar a rica história do Tibia. Mano, eles já fizeram isso, tá ligado? Era a ilha que você entrava e matava, AGS, palitinho... Tinha isso já, conforme você viajar no tempo, desde os dias atuais até a infância do jogo. Embora os monstros que você encontraram tenham a mesma aparência, eles não possuem a mesma força que suas contrapartes normais. Eles são, em vez de semelhantes, de força bastante baixa, de modo que os jogadores de níveis mais baixos podem participar. Ah, mas não faz sentido, mas já fizeram isso, tá ligado? Beleza, você vai entrar na máquina do tempo e vai ter uma criatura lá, aí você entra aqui e vai ter outra criatura cá. Ah, mas pelo amor de Deus, mano. Não é de brincadeira, mano. Tá, entra mais um tempo e pode passar do Tibia. No entanto, essa experiência não irá apenas abranger a masmorra. Como uma nova missão, irá evitar você ir através do Tibia e, eventualmente, colocá-lo contra o chefe Lorde Retro. O que é chefe Lorde Retro? É um boss? Embora todos possam atravessar a masmorra de viagem, apenas jogadores premium podem enfrentar o chefe mencionado. É um boss. As recompensas para os seus esforços são uma nova mochila, é a mochila antiga, né, que tá? Montaria e roupa, assim como temos. É, quem falou de Outfit acertou, parabéns. Em tais, siga para o nordeste da cidade, entre na torre e desça a nova escada, onde você encontrará a máquina do tempo que inicia sua viagem pela estrada da memória. A masmorra da viagem do tempo, bem como Lorde Retro, são acréscimos permanentes ao jogo. Ah, bota fé. Bota fé. Não vai ficar só no evento, né, vai ficar infinito. Não só o covarde Lorde Retro... Por que covarde? Tá falando que é um... Tá bom, né? Mas outros 10 chefes irão testar sua coragem. Salas especiais para chefes estarão disponíveis durante as festividades nas quais você pode juntá-los, ganhando itens decorativos e também em T11 do processo. Se T11, não tem direito de sapo até o T11. Os 10 chefes estarão disponíveis através de um hub central na masmorra de viagem do tempo e apresentarão diferentes níveis de compreensão e um aumento moderado na dificuldade. Então, eles ainda são relativamente fáceis e podem ser lutados a cada 20 horas. Vai ser um... Um boss de tais. Além disso, o novo chefe mundial será implementado. Chamado... Ah, eu achei que o cara tinha escrito errado. O Morshabal é o Morshabal. Bota fé. Eu achei que o cara tinha escrito errado ali, irmão. Ali em cima do chat. Falei, nossa, escreveu errado essa porra. Morshabal, que porra é essa? Mas é, é Morshabal mesmo. Esse inimigo é um cliente difícil e provavelmente será o maior desafio que você enfrentou até agora. Tome cuidado. É uma adição permanente ao time. Permanecendo no jogo após as festividades. E terá o mesmo intervalo de spaw que Morshabal. Se o respectivo ataque for disparado, um teletransportador irá aparecer no ciclo de pedras do noroeste. Como Morshabal é um chefe mundial regular, você pode não vê-lo em seu mundo durante a sua festividade. Ponto fé. Pode ser que nasça depois, né? O que você definitivamente encontrará durante a sua festividade são hordas de monstros perturbando a atmosfera alegre em Swarground, Clipper de Bey e Forte Gold. Pegue suas armas e feitiços para salvar o dia. Essas criaturas aparecem como novos ataques perto de Swarground e libertar até o dia de novo. Eu vejo. Com dezenas de monstros surgidos a cada hora. Derrote aqueles plus kills e ganhe 2. Isso. De quando ela fazia 1. Ponto fé. Bexiga. É... Tá. Essa aqui eu não entendi essa bichinha. Beleza. Para o passatempo mais relaxante, deixe Lady Luck decidir sua próxima recompensa. Ao norte de Thais, ao sul de Caio e ao sul-oeste de Leandro, parques de personagens foram montadas para os jogadores de prêmio. Pode ter o seu plano de gravação. Não vai ter a sentar no parque, porra. Não vão pôr nem esses personagens sentados. E clima de festa para ganhar prêmios como Thions. Tá, tá. Tá, comer a cada 24 horas. Vai dar Thions, tapetes. Entendi. O Thion vai ser tipo aquele Tolkien. Você junta Thions e troca por... Porcariza. Mentira. Só abrir o salão de festa. É. Para quem curte enfeitar a house, foi uma puta. Puta aniversário mesmo. Olha que legal. As prates das bexigas. Maravilhoso, né? Que bom. Olha, fizeram até um 25. Que massa, né? Um carpete de 25. Por último, mas não menos importante, há também uma caça ao tesouro. Mano, a caça ao tesouro é a pior. Ao norte de Thais, na entrada do parque de versões, Você encontrará um viajante perdido que lhe dará algumas informações zoom. Os itens de quest do baú próximo a ele são vitais para essa tarefa. A vara divina permite que você encontre um turista que viaja no tempo que visitará lugares memoráveis em todo o Tiba. Cada hora aparecendo em um local diferente. Usar o extrator de partida de repos. Será que você poderia trocar as bexigas por auto-LUT? Obrigado. Atenciosamente. Deus do Kut. É possível. As comparações eventuais de versões do Tiba também podem acontecer neste ano. Entre o salvamento servidor 7 e 10 de agosto. Você pode visitar a ilha nostálgica, novamente. Onde poderá caçar muitos com os grandes históricos. Ah, tá. Aquilo lá que eu já falei. A GS e tal, tal, tal. Verda, os dragões. As lá. Mano. Não é possível. Não é possível. E vai ser isso. Aqui nós constrói fibra. Não, vai ter mais coisa. Isso aí é pegadinha. Não tem como. Vai ter mais coisa. Não é possível, velho. E vai ter mais coisa.